Nessa última semana de abril, entre os fatos mais relevantes tratados aqui na Câmara dos Deputados foi o projeto de resolução que tratou sobre a reorganização das comissões permanentes onde foram criadas duas comissões, a comissão da mulher e a comissão do idoso. Foi interessante uma batalha que se travou no plenário e levou até as duas horas da madrugada de ontem a votação no que diz respeito à temática do aborto. O grupo feminista, aqueles que fazem a apologia à liberação do aborto, quis inserir nessa matéria determinados conceitos que poderiam abrir margem para a liberação do aborto no Brasil. A nossa bancada foi atuante nesse sentido para que qualquer iniciativa que vise liberar o aborto seja crime no Brasil. O aborto tem de continuar sendo crime no Brasil. Sim, a vida!